Nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Com certeza um dos estádios mais bonitos do Brasil, a nova Casa Verde, conhecida como Allianz Park. A bola está em jogo. Rafael Veiga. Recebeu o passe. Chegou junto, roubou a bola. Chegou bem, recuperou a bola. Bola para fora. Olha o lançamento. E ele recebe em boa posição na ponta. Corte providencial do passe. A posição é boa. Vem o passe. Passe perfeito. Você que está aí com o controle na mão, está vendo esse botão aí para chutar? Então, aproveita e chuta. Só falta isso. Chegou na marcação e recuperou a bola. Buscou o companheiro pelo alto. Jogou. Defendeu. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Era uma bola bem difícil. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Rixa. Será que não vai ter uma alma caridosa em campo para tirar o zero do placar? Procurou alguém ali na frente. Chegou na hora certa. Botou para correr. Chutão para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Medo. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Jogou bem. Não deixou o adversário jogar. E, por enquanto, está controlando bem a partida. Zero a zero. Vamos ver se eles conseguem mancar no segundo tempo. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude. E não só os lados em que as equipes atacam. Desarmou o adversário. Isso é a batida. Boa defesa. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Shailon vai tentar uma jogada curta por ali. Recebeu em boa posição. Lançamento por entre a defesa. Vem a batida. Metida de bola ali para o companheiro. Bola enfiada entre a marcação. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Fez o lançamento para frente. A metida de bola. Chocou. Gol. Um gol para incendiar a torcida. Deram um passe em qualquer nota no meio de campo. Erraram. O adversário recuperou a bola e foi para dentro. Bobearam e mereceram o castigo. E o time sai na frente. Um a zero. Eles martelaram, martelaram e enfim conseguiram passar a frente. A questão é saber se continuam martelando ou se tiram um pouquinho o pé do acelerador. Tentou o passe. Lá vem a bola. Rafael Veiga. Decidiu jogar pela ponta. Subiu alto. Outra batida. Empate no finalzinho. Que jogaço. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo gol. Empataram a disputa nos últimos minutos. O lance está parado. Marcado impedimento. Hamilton tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Mandou um balão lá para frente. Recuperou a bola de novo. Vem o passe. O juiz encerra o jogo. Olha, pela cara dos dois técnicos aí, eu acho que também eles ficaram contentes com o empate, hein? Estão voltando para casa satisfeitos. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. Obrigado. 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 E aí Amém. Amém.